Agora sim, vamos para a encarada. Gente, sem toque, por favor, não encostem um no outro. Muito obrigado, pegue o cinturão. Isso, respira, vai lá. Está falando ali uma garganta. Opa! Cala a boca, o army. É o empresário do Habib, é. Olha, mantenha sua boca calada, ok? Deixa eu tirar minha foto. Cala a boca. Não fala de mim, nunca. Deixa eu posar aqui com os meus cinturões. Conor McGregor, sempre campeão, aí. E o Conor aí agora não...